Olá, meus amigos! Eu sou Marcelo Nunes e esse é o canal Crochetando com Euro-Roma. Para a videoaula de hoje, eu trouxe esta linda case, feito com ponto lombadinha. Para esta peça, eu utilizei o Euro-Roma Natural. Vocês vão amar trabalhar com este fio. Este novelo, ele vem 700 gramas e 795 metros. Ele é um fio 8 por 12. Vou utilizar uma agulha de crochê de 3,5 mm, uma tesoura. Esta peça, ela ficou com uma medida de 10 cm por 16 cm e um peso de 60 gramas. Vamos para a videoaula? Para esta case, eu vou utilizar correntinhas múltiplos de 4. Você também pode fazer uma peça maior, utilizando múltiplos de 4, caso você queira, aqui as lombadinhas mais pertinho uma da outra. Depois, eu vou dar uma dica também, caso você queira utilizar as lombadinhas um pouquinho mais longe, aqui uma da outra, para fazer uma peça maior, tipo uma bolsa ou uma sacola. Então, aqui eu faço o nozinho inicial. E vou trabalhar aqui 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito as 16 correntinhas, pulo aqui a primeira corrente. E a partir da segunda, pegando somente aqui a alcinha de cima, eu faço um ponto baixo em cada correntinha, até chegar lá no final do cordão. Chegando aqui no final do cordão, fiz o último ponto baixo na última corrente. Aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo, faço mais dois pontos baixos. Um, e dois. Então, ficaram aqui na viradinha, três pontos baixos no mesmo lugar. Agora, aqui na parte de baixo, olha, das correntes, vou trabalhar um ponto baixo em cada correntinha. Aqui onde eu fiz os três pontos baixos, não faço mais nada. Vou aqui pro próximo ponto, olha. Faço um ponto baixo em cada ponto, até chegar lá no último ponto. Chegando aqui no último ponto. Então, aqui eu tenho, olha, o primeiro ponto e tenho aqui o último. Então, eu já tenho dois pontos na viradinha. Falta só mais um pra completar três, igual lá do outro lado. Então, eu faço mais um aqui no mesmo lugar, desta forma. Feito isso, fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Olha, pegando as duas alcinhas aqui de cima dele. Feito aqui o ponto baixíssimo, agora eu vou começar a fazer o ponto lombadinha. Aqui no próximo ponto, olha, no ponto à frente, eu laço a agulha aqui duas vezes. Uma e duas. Coloco a agulha no ponto seguinte, pegando as duas alcinhas, e aqui eu faço um ponto alto duplo. Laço, tiro duas alças. Laço, tiro mais duas. E laço, tiro mais duas. Feito isso, vou fazer três pontos baixos de separação. Então, eu venho aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas também. Um. Dois. E três. Aqui ficou um ponto lombadinha, olha que bonitinho que fica esse ponto. Feito os três pontos baixos, no próximo ponto, vou fazer mais uma lombadinha. Laço a agulha duas vezes. Vou no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, e faço um ponto alto duplo. Laço, tiro duas alcinhas. Laço, tiro mais duas. E laço, tiro mais duas. E faço os três pontos baixos de separação. Vou no ponto seguinte. Um, no próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Trabalho desta forma a volta toda até eu chegar aqui na lombadinha inicial. Fazendo uma lombadinha, três pontos baixos de separação. Uma lombadinha, três pontos baixos de separação. Chegando aqui no final, olha, já fiz aqui o ponto lombadinha. Agora, vou fazer os três pontinhos baixos de separação. Um, dois, e três. E eu tenho aqui à frente, olha, a primeira lombadinha. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui a carreira. Aqui na lombadinha, olha. Pego aqui as duas alcinhas da lombadinha. E faço um ponto baixíssimo. Pronto, fechei a carreira. Feito isso, agora eu venho no próximo ponto, olha. Ele está após a primeira lombadinha aqui, ó. Laço a agulha duas vezes. Vou neste próximo ponto, que é o primeiro ponto dos três pontos baixos que eu tinha feito de separação. E faço aqui um ponto alto duplo, fazendo outra lombadinha. E faço três pontos baixos de separação novamente. Um, dois. O terceiro ponto, olha, ele vai parar em cima da próxima lombadinha. E no ponto seguinte, outra lombadinha. E três pontos baixos de separação. Um, dois. E três. Olha como vai ficando as lombadinhas. Uma do ladinho da outra, olha. Aqui, quando for fazer a lombadinha, que é o ponto alto duplo, então, ele fica mais alto, né, olha. E ao fazer o ponto baixo aqui, olha, procure colocar a lombadinha aqui, olha, pro seu lado, aqui pra frente, olha. Tá? Não deixando ela lá pra trás. Que é pra que ela fique a lombadinha mesmo, ó. Desta forma, olha lá. E siga desta forma, fazendo três pontos baixos de separação, e no próximo ponto, uma lombadinha. Até chegar aqui na lombadinha inicial. Finalizando aqui a carreira. Então, eu tenho aqui, olha, dois pontos baixos. Um e dois. O terceiro ponto baixo, ele é feito aqui, olha, naquele ponto baixíssimo que eu fiz pra finalizar a carreira. Aqui na carreira anterior, olha, que eu fiz ele em cima da lombadinha. Então, o terceiro ponto baixo, eu faço ele aqui no ponto baixíssimo. E fecho com ponto baixíssimo aqui em cima da lombadinha inicial. Pegando as duas alcinhas aqui de cima. E vou repetir tudo de novo. Laço a agulha duas vezes. Uma, duas. Venho aqui no próximo ponto, olha, que é o primeiro ponto baixo também dos três que eu fiz a separação. E faço o ponto alto duplo, que é a lombadinha. Feito isso, faço três pontos baixos de separação. Um, dois, e três. Aí, o terceiro ponto parou em cima da lombadinha. E repito novamente. O ponto alto duplo no próximo ponto. E três pontos de separação. Um, dois, e três. Olha como vai ficando. Olha que bonitinho. A lombadinha vai ficando, olha, uma do ladinho da outra. Vai fazendo a escadinha. Aí, você trabalha desta forma, fechando sempre a carreira e continuando com a lombadinha no ponto seguinte, até o tamanho desejado. O meu aqui, eu fiz até chegar vinte e duas carreiras de lombadinhas. Então, eu contei aqui desde a primeira, assim, olha. Uma, duas, três, quatro. Até vinte e duas carreiras, que é o tamanho que eu preciso aqui, olha, pro celular. Olha lá. Então, ele ficou bem certinho aqui em cima. Olha que lindo que fica esse ponto. Feito isso, então, chegou no tamanho desejado. Eu vou fazer aqui mais umas três carreiras em pontos baixos. Então, eu vou finalizar aqui, olha, a carreira. Fazendo o ponto baixíssimo, ou fazendo o último ponto baixo aqui no ponto baixíssimo. E fechando com ponto baixíssimo aqui atrás da lombadinha inicial. E vou trabalhar três carreiras somente em pontos baixos. Então, venho no próximo ponto. E começo a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Vou trabalhar aqui a minha carreira até chegar aqui no ponto inicial. Chegando aqui, olha, no final da carreira. Fiz aqui o ponto baixo no ponto baixíssimo. Que eu tinha fechado aqui da carreira anterior. E faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Coloco a agulha aqui no próximo ponto. E faço a próxima carreira em pontos baixos. Aqui já fiz o primeiro. E faz um ponto baixo em cada ponto. Vou trabalhando dessa forma até eu ter três carreiras. Aqui eu já estou na segunda. Finalizando aqui a terceira carreira em pontos baixos. Faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Eu vou pegar somente a alcinha de trás do ponto agora, olha, pra fazer esse acabamento. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto aqui, olha, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, corta o barbante. Corta o fio. Aqui eu já cortei o meu, tá? Aí, eu puxo o fio aqui, olha. Puxo a sobrinha dele pra cá. Aí, aqui neste mesmo ponto baixo, olha. Que eu fiz o baixíssimo por trás, aqui o segundo. Coloco a agulha aqui por trás dele. E puxo a sobra lá pra dentro, olha. Lá pro avesso. Pera aí. Isso, olha lá. Aí, o acabamento aqui em cima fica bonitinho. Olha aí, que lindo, ó. Aí, aqui no avesso. Aqui, olha, nos pontinhos aqui de dentro, eu venho passando esta sobra. Aqui, olha, por baixo dos pontos aqui, olha, por dentro dos pontos. Passo por uns três pontinhos aqui, abro aqui em duas partes e vou fazer aquele arremate que eu sempre faço pra dar o nozinho. Olha, passo a agulha aqui por dentro de um pontinho. Passo apenas uma parte que eu abri. E aqui eu vou dar um nozinho. Primeiro nozinho, olha, não aperte muito. Aí, o segundo pode apertar. E o terceiro também. Apertei e vou continuar passando, olha. Que é pra esconder este nozinho aqui que eu acabei de fazer. Junto aqui as duas partes novamente que eu tinha aberto. E passo as duas partes juntos e venho colocando o nozinho, olha lá, por baixo dos pontos. Olha lá. Cadê o nozinho? Ele some aqui embaixo. Aí, passo por mais uns pontinhos aqui. Ó, mais um. Agora, eu vou dar só mais um nozinho, que é pra quando eu cortar aqui ele não ficar com aquela pontinha desfiando. Então, eu vou pegar aqui, olha, uma alcinha que esteja escondida. Porque depois esse nozinho ele também vai ficar escondido. Fica bem apertadinho pra passar. Aí. Passo só uma parte também. É que eu dou só uns dois nozinhos, que é só pra essa pontinha não ficar solta. Um. E dois. E aqui eu posso cortar. Pronto. Escondo o nozinho embaixo dos pontinhos, olha lá, nem aparece o nozinho. E aqui, olha, eu fiz estas três carreiras aqui em pontos baixos. Caso você queira colocar aí, esses botõezinhos, olha, tem este daqui, que ele é de ima, né? Ele, olha aqui, ó. Olha lá. Ele tem um imazinho. Então, na hora que você coloca aqui na bolsinha, ele tem esses dois dentinhos, olha. Ele fica pro ladinho de fora aqui, tá? Esse daqui. Você encaixa aqui, coloca essa outra partinha dele. E torce. Esses dois dentinhos pra fora, daí ele fica fixo. E coloca do outro lado também. Aí, pra fechar. Ou também tem esse outro tipo de botãozinho aqui, olha, que é costurado. Esse daqui, olha. Ele vem com os furinhos. Tá vendo aqui, olha, na volta? Então, você costura. Um aqui de um lado. E o outro lá, do outro ladinho, olha. Costura pra fechar. Aí, a bolsinha, tá? A case. E está pronto esta case aqui. Eu tinha postado anteriormente uma bolsa, lombadinha, uma sacola, que ficou linda também com este ponto. Esta aí, olha, que vocês estão vendo. O ponto desta bolsa aí é o mesmo deste daqui. Igualzinho, tá? O ponto lombadinha. Eu só vou dar a dica da quantidade de pontos e os múltiplos. Para esta pequena, então, eu usei múltiplos de quatro correntinhas pra fazer. Porque eu queria aqui, olha, como é pequenininha, então, as lombadinhas ficaram mais perto que uma da outra. Tá? Deixei apenas três pontos aqui de separação. Então, pra esta grande, né, que é esta bolsa que ficou linda, que é esta daqui, olha, eu utilizei múltiplos de seis correntes. Porque eu deixei cinco pontos aqui de separação e no próximo eu fiz uma lombadinha. Então, múltiplos de seis, caso você queira fazer uma grande. Pra esta daqui, eu utilizei sessenta correntinhas para iniciar, tá? Ela ficou, esta grande aqui, com um tamanho de trinta e quatro centímetros por trinta e oito centímetros. Ela ficou com um peso de quinhentos e cinquenta gramas, tá? Esta grande aqui. Então, com um novelo de Oro Roma Natural, você consegue fazer uma grande. Ainda sobra um pouquinho aí no novelo, tá? Eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Se gostou, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no canal Crochetando com Oro Roma. E ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho